Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma, me abençoa mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, então, Senhor, a tua divina vontade. Venho, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante todo este dia, amém. Fia-te. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração e do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém. Livro do Céu, volume 11, trechos 11, 7, 11, 8 e 11, 9. O mendigo de amor A criatura é feita só de amor Retornando meu tudo e sempre amável Jesus me disse Minha filha, eu sou amor e fiz as criaturas todo amor Os nervos, os ossos, as carnes são tecidos de amor E depois de havê-los tecido de amor, fiz correr em todas as suas partículas Como as cobrindo com um vestido O sangue para dar-lhes vida de amor Assim que a criatura não é outra coisa que um complexo de amor E não se move por nenhuma outra coisa Se não, só por amor É... Se nós não trilhamos os caminhos Os caminhos do amor Traçados por Deus Para nós É... É porque tem alguma coisa errada, né? É porque preferimos Virar o rosto Preferimos virar o rosto no nosso livre-arbítrio, né? E escolhemos E escolhemos amar o mal Né? É... No máximo pode haver diversidade de amores Mas sempre por amor se move Pode haver amor divino Amor de si mesmo Amor de criaturas Amor perverso Mas sempre amor Não pude fazer de outra maneira Porque sua vida é amor Criada pelo amor eterno Portanto, levada por uma força Levado Levada por uma força irresistível ao amor Assim que a criatura Ainda no mal No pecado No fundo Deve ter um amor Que a empurra A fazer esse mal Então, Jesus Ele não pôde Fazer de outra maneira, né? Porque É... Nós fomos criados por amor, né? É... Então, a nossa vida é amor Fomos criados pelo amor eterno Né? E Jesus nos cerca Ele nos cerca por todos os lados É... Um pobre mendigo Que espera A qualquer momento Receber algo Né? Ele fica atento A todos os movimentos das almas Né? Das criaturas E... E... Ele fica esperando Né? Esperando É... Que ele... Esperando, na verdade Por aquilo que ele mesmo Nos deu, né? Por aquilo que ele mesmo Deu às criaturas E... Ele espera Ele não cansa De esperar, né? Por tudo aquilo Que ele mesmo Deu às criaturas, né? E... E que lhe pertencem, né? Essas coisas lhe pertencem E estão Quando... Quando são feitos Mal uso Pelas criaturas, né? É... Elas estão sendo usurpadas A Deus Né? Nós usurpamos a Deus Quando nós não... Quando nós não entendemos Quando nós... Quando a criatura, né? Ela não... Ela não reconhece Que tudo aquilo Lhe foi dado por Deus Ela usurpa Os bens de Deus Ela passa a achar Que aquilo ali é dela Pertencem a ela São delas São delas É propriedade dela Então... Ela usurpa De Deus, né? O respiro é meu O respiro é meu respiro Só para mim O batimento O movimento é meu Bate e move-te Só por mim E assim... E assim... De tudo o resto Mas com grande dor Sou obrigada a ver Que o bater do coração Toma um caminho Toma um caminho O respiro Outro caminho E eu... E eu... O pobre mendigo Fico em jejum Enquanto o amor De si mesmo Enquanto o amor De si mesma Das criaturas Das mesmas paixões Ficam saciadas Pode haver injustiça maior que esta Minha filha Quero desabafar contigo Meu amor E minha dor Pois só quem me ama Pode compreender-me Então nós... A criatura Ela usurpa a Deus Quando ela acha Que aquilo tudo é dela O ar que respira Ela anda Ela se move Porque ela quer Quando ela quer O batimento do seu coração Ela é dona de tudo Quando a criatura Passa a achar Que é tudo seu É tudo o mérito seu É tudo... É ela que manda em tudo É ela que resolve tudo E então Nós, né Usurpamos a Deus Né Quando não reconhecemos Que tudo nos é dado por Deus Tudo nos é dado por Deus A cada instante Né A nossa respiração Se a gente respira É Deus que quer que a gente respira Ele que está nos Soprando em nós A respiração, né A respiração Os batimentos Do nosso coração É... Todos os nossos movimentos Tudo é de Deus Tudo é dele Nós não temos nada Nós aqui somos os mendigos Né? E aqui, né? E aqui é... 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 Há uma inversão de valores Né? Nós é que somos os mendigos E... E... Deus, né? Com grande dor Jesus, né? Assiste tudo isso E como um pobre mendigo Ele é que fica em jejum Olha que injustiça Né? Devemos meditar muito sobre isso Né? 11 e 8 Sinais para saber Se só se ama o Senhor Esta manhã Ao ver o meu adorável Jesus Disse-lhe Ó meu coração Vida minha E meu tudo Como se pode conhecer Se se ama só a ti Ou se... Ou se ama outra coisa Outras coisas Ou pessoas E ele Minha filha Se a alma está toda cheia de mim De mim só E todo o resto parece que não existe Exista para ela É... Então esse é O primeiro, né? É... Essa... Essa é a primeira coisa Que a gente tem que Perceber, né? Que é Se a alma Né? Se... Se a gente É... Não ama mais a ninguém Não reconhece Né? Se a alma está toda cheia de Jesus Né? E se ela não pensa mais em... Em... Em outras coisas Não dá prioridade a outras coisas Né? Se não procura se saciar em outros lugares Se não fala Não ama Se não só a Jesus Então É sinal, né? Esse é o... É sinal que Que ela está pensando em Jesus Sim Que ela está colocando ele Em primeiro lugar Ou melhor Todo o resto Aborrece A escória E o último lugar Ao que não é Deus Como por exemplo Um pensamento Uma palavra Um ato Para uma coisa necessária Da vida natural Isso não é outra coisa Que dar A escória A natureza Isso fizeram os santos Fiz isso Também Eu Comigo Com os apóstolos Dando algumas disposições Onde se devia Pernoitar O que comer Etc Então Dar isto A natureza Não prejudica Nem o amor Nem a santidade Verdadeira E isto é sinal De que Me ama Só a mim Então aqui Jesus já traz Exemplos, né? Que Aborrecer, né? Se a gente Aborrece as coisas É Como a escória Dá o último lugar As coisas A tudo que não é Deus Tudo que não é Deus Tem que estar No último lugar É Como por exemplo Uma palavra Um pensamento Um Um ato Por uma coisa necessária Da vida Natural, né? E E E não é outra coisa Que dá a escória A natureza A gente está fazendo Né? Por uma necessidade Natural Nossa Né? Mas Está longe De dar o primeiro lugar A essas coisas, né? A gente faz Porque a gente Necessita O próprio Jesus Ele Na vida Na vida pública Dele Ele dava Exemplos Ele dava Ordens Aos Aos discípulos Né? Os apóstolos Onde deviam dormir Pernoitar O que eles iriam fazer Né? As atividades Diárias Deles Então O próprio Jesus Dava essas ordens E tudo Né? Mas Isso Não quer dizer Que ele desse O primeiro lugar Que aquilo ali fosse Estivesse em primeiro lugar Em primeiro lugar Estava O pai O pai Né? Ao contrário Se a alma está misturada De várias coisas Agora pensa em mim Agora em outra coisa Agora fala de mim E depois fala Longamente De outras coisas E assim O resto É sinal De que não me ama Só a mim E eu não estou contente Enfim Se o último pensamento A última palavra O último ato Não é só Para mim É sinal de que Não me ama E se me dá Alguma coisa Não é mais Que a escória Não é mais Que a escória Né? De que Não é mais Que a escória Que me dá E entretanto Isto é O que faz A maioria Das criaturas Infelizmente Né? Então É Se a gente Mistura Né? É Mistura Jesus Com Com todas As outras coisas Né? E agora A gente Pensa em Jesus Mas daqui a pouco Eu tenho que pensar Em outras coisas Eu tenho que Né? É Falar de outras coisas E aí Eu me Eu fico longamente Falando sobre Muitos outros assuntos Né? E Jesus Está ali de lado Eu Eu falo longamente De outras coisas De outros assuntos Né? E Jesus Jesus fica ali de lado Né? Eu não falo de Jesus Eu falo muito pouco Então Jesus Não pode ficar contente Com Com a coisa Dessa Porque O último pensamento Está sendo O último pensamento A última palavra Está sendo Ele Né? É E o O ato Principal Eu não estou dando A atenção principal Eu não estou dando A Jesus Né? Isso então É sinal de que A gente não O ama Ou pelo menos Não o amamos Como deveríamos Né? Porque a gente Dá alguma coisa Né? A gente dá Alguma coisa A ele É Como E a maioria Das criaturas Faz isso Né? É Ah minha filha Os que me amam Estão unidos Comigo Como os ramos Estão ligados Ao tronco Da árvore Pode haver Separação Esquecimento Alimento Diferente Entre os ramos E o tronco Uma é a vida Uma Sua finalidade De ambos Os frutos Aliás Né? O tronco É a vida Dos ramos E os ramos São A glória Do tronco Outros São A mesma Coisa Assim São comigo As As almas Que me amam Então Jesus está dando Aqui um exemplo Né? Muito importante Que É Os ramos Não podem Estar separados Da árvore Né? Eles tem que estar juntos Eles tem que estar unidos E E Porque A finalidade Dos ramos É dar os frutos Né? Então O tronco É a vida Dos ramos E os ramos E os ramos São a glória Do tronco Porque Os ramos Vão dar os frutos Lindos Né? Então É Um não vive Sem o outro Os ramos Não existem Sem o tronco Não existe Também o tronco Não vai ter Seus frutos Sem os ramos Então Eles estão Unidos Assim Assim São com Jesus As As almas Que o amam Né? Se nós amamos a Jesus Nós estamos assim Unidos A ele O temperamento De Jesus Forma a sua vontade E a alma Que faz a vontade De Deus Toma parte Em todas as qualidades De seu temperamento Continuando O meu estado Habitual Veio Meu adorável Jesus E me disse Minha filha Quem faz Minha vontade Pede Seu temperamento E toma O meu E como Em meu temperamento Há tantas Músicas Que formam Que formam O paraíso Dos bem-aventurados Isto é Música É meu temperamento Doce Música É a bondade Música A santidade Música A beleza A potência A sabedoria A imensidão E assim De tudo o resto De meu ser Então É Jesus 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 está Nos dizendo Que Quem faz A sua vontade Perde Né Perde o seu temperamento E assume O temperamento De Jesus E qual é O temperamento De Jesus Né É Como Ele faz Ele explica Né Como o meu temperamento Há tantas Músicas Como em meu temperamento Há tantas músicas Que formam O paraíso Dos bem-aventurados Isto é Música É o temperamento Doce De Jesus É a sua bondade A sua santidade A sua beleza Né A sua sabedoria É A imensidão E tudo Tudo Né Temperamento Doce De Jesus Né Tudo é música E E forma O paraíso Dos bem-aventurados Então A alma Que tomando parte Em todas as qualidades De meu temperamento Recebe nela Todas as variedades Destas músicas E conforme vai fazendo Ainda As menores ações Me faz Uma música E eu E eu Ao ouvi-la Conheço Conheço imediatamente Que é música Que a alma Tomou de minha vontade Isto Isto é De meu temperamento Né E corro E vou ouvi-la E me E me agrada Tanto Que fico Recriado E ressarcido É Todas as afrontas Ressarcido Por todas as afrontas Que me fazem Todas as demais Criaturas Então Jesus Ele 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 reconhece A alma Né Que toma parte Dessas qualidades Todas essas qualidades De Jesus Né A doçura A bondade É A alma Que toma Toma Posse Né Que toma parte De todas essas qualidades Ela Ela recebe nela Essas variedades Todas Né Conforme Ela vai fazendo Ainda que Ainda que sejam As menores ações Né Não precisa ser Coisas grandes Né Mas ainda Ainda que sejam As menores ações É Ela Ela faz uma música A Jesus É como se Ela tocasse Uma música Para Jesus E Jesus Ao ouvir Aquela música Aquele som Ele reconhece Ele corre Imediatamente Ele vai ouvir Por quê? Porque ele sabe Que aquela música Veio dele Né Alguém está tocando Mas é alguém Que Né Que está fazendo Um ato Que está fazendo Uma ação Ainda que pequena Né E Jesus Jesus reconhece Imediatamente Que é música Que a alma Tomou Da vontade Dele Da vontade De Deus Da vontade De Jesus Né Isso é Meu temperamento Então isso é Ter o temperamento De Jesus As qualidades De Jesus Né E Jesus Ele corre Para ouvi-la Né Porque ele Agrada Aquele som Ele reconhece Aquele som Ele fica Recriado Ressarcido É como se ele Recebesse Um pagamento Né Por aquela Por aquele Ato Né E Então É Ele 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 fica Ele fica Como que É Ressarcido Né É É como se aquela Alma que está Fazendo aquele Ato Ela estivesse Ela estivesse Não Ela está É É Corrigindo Um Um erro Corrigindo Algo errado Que as outras Criaturas Fizeram Para Jesus Né Que as demais Criaturas fazem Então a alma Ao fazer Né Ao tomar Posse Dessa Dessa Música Né Desse temperamento De Jesus Ela Ressarce Jesus Né É Ela repara Jesus Por tudo Que De errado Que as outras Que as outras Criaturas Fazem a Jesus Né Minha filha O que será Quando estas Músicas Passarem Para o céu A alma Apurei Diante de mim Eu farei Minha música E ela A sua Nos flecharemos Reciprocamente O som De uma Será O eco O som Da outra As harmonias Se confundirão E com toda A clareza Se reconhecerá Por todos os Bens Bem-aventurados Que esta Alma Não é Outra coisa Senão Fruto do Meu querer Portanto Da minha Vontade E todo o céu Por ela Gozará De um Paraíso De um Paraíso A mais Então Quando Esta música For ouvida Pelos céus Jesus está Explicando E ele Colocará Essa alma Diante dele A alma Ficará Frente a frente Com Jesus E eles Vão se flechar O amor Eles se flecharão Reciprocamente O som De um Será o eco Do outro Será o eco Do som Do outro Então As harmonias Elas vão Se confundir Não se vai Mais distinguir Qual é a harmonia De Jesus Qual é a harmonia Daquela alma Porque Uma é o eco Da outra Ou o que Que é o eco Uma vai repetir Reproduzir Uma vai ser O resultado Da outra E a alma A alma Vai reproduzir Tudo Ela vai fazer tudo O que Jesus Espera dela O eco De Jesus Vai ser O mesmo Eco dela Vai ser Como que Uma extensão O eco Dela Vai ser Como que Uma extensão Do eco De Jesus E vice-versa Jesus está Falando aqui E continuando E continuando Estas são as almas As quais Vou repetindo Se não tivesse Se não tivesse Criado O céu Por ti Só O criaria Distendendo o céu Então é a delícia De Jesus Essa alma Ele fala Que se Ele não tivesse Criado o céu Por essas almas Ele criaria Ele distenderia o céu De seu querer O céu do querer divino Nelas E nelas Ele fará Suas verdadeiras Imagens E nestes céus No céu Dessas almas Ele se diverte Ele se entretém Né E Se não tivesse Se ele não tivesse Ficado no sacramento Por essas almas Ele ficaria Por vocês Eu ficaria Porque Elas são As minhas Verdadeiras Hóstias E eu Assim como Não poderia Viver Sem um querer Assim também Não posso Viver Sem estes Céus Da minha Vontade Aliás Não são só As minhas Verdadeiras Hóstias Mas O meu Calvário E a minha Própria Vida Então Jesus Ele fala Que as almas Que vivem Na divina vontade Que fazem A sua vontade Que trocam Que trocam o seu temperamento Com o de Jesus Né E que são eco De Jesus Ele 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 se delicia Com elas Né E E E por que Elas são Suas verdadeiras Hóstias Né Hóstias vivas Que ele prefere Né É Que ele não pode Como que ele poderia Viver Sem Né Como que ele poderia Viver Sem Sem Um querer Assim também Não posso viver Sem estes céus Da minha vontade Aliás Não são só As minhas Verdadeiras Hóstias Mas o meu Calvário E a minha Própria vida Por que Que essas almas São tão importantes Para Jesus Porque elas Se conformaram Conformaram A sua vida A vida de Jesus Elas fazem A vontade A divina Elas fazem A divina Vontade Né Elas imitam Todas as qualidades De Jesus Seu temperamento Tudo Então É Elas Elas sofrem Por Jesus Né Elas sofrem O calvário Por Jesus Então por isso Que elas merecem Né Por isso que Jesus As considera Tanto Né Elas são A minha Própria vida Olha que lindo Porque elas fazem Elas Vivem A vida De Jesus Estes céus De meu Querer São De mais Queridos E são Mais Privilegiados Que os Tabernáculos E que as Mesmas Hóstias Consagradas Porque a Hóstia Com Consumir-se As espécies Com Consumir-se As espécies Minha vida Minha vida Termina Em troca Né Em troca Neste céu De meu Querer De minha Vida Não termina Jamais Antes Antes Me servem De hóstias Na terra E serão Hóstias Eternas No céu Olha aí Por que Né O por que Ele prefere Estas hóstias É um privilégio Né Estes Céus De meu Querer São Tabernáculos Mais Queridos E são Mais Privilegiados Que os Tabernáculos Porque No tabernáculo A hóstia Fica lá Né Mas No tabernáculo Humano Né Nas hóstias Vivas Ao Consumir-se As espécies Jesus A vida De Jesus Termina ali Né Ele volta Para o pai Ele sai Em troca Antes Nesse céu Do meu Querer Da minha Divina Vontade Não termina Jamais Antes Estas hóstias Né Elas Me servem Na terra E serão Hóstias Eternas No céu A estes Céus Do meu Querer Acrescento Se não Tivesse Encarnado No seio De minha Mãe Jesus Diz Se não Tivesse Me encarnado No seio De minha Mãe Por estas Almas Ter-me Ia Encarnado Por estas Teria Sofrido A paixão Porque Nelas Encontro O verdadeiro Fruto Completo Da minha Encarnação E da minha Paixão Olha aí Por que Né Então Jesus Diz Que se ele Não tivesse Se encarnado No seio Da Virgem Maria Né Por estas Almas Ele teria Se encarnado Né E por estas Ele teria Sofrido A paixão Meu Deus É muito Grande Né Por que Porque nelas Ele encontra O fruto Completo Da sua Encarnação E da sua Paixão Essas almas Vivem a vontade De Jesus Elas vivem A vida De Jesus Aqui na terra Então Nelas Ele Encontra O fruto Completo Né Está o fruto Completo Da sua Encarnação E da sua Paixão Amém Fiat Jesus Eu confio Em vós